O cara de alto nível é uma coisa abundante? O homem alfa, nos dias de hoje, é muito escasso. Ou você aceita a realidade como ela é, ou então, cara, você vai ficar com a praça. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. A mulher é hipergâmica. A mulher é hipergâmica? É, a mulher, ela sempre vai ser hipergâmica, é a nossa natureza. Pra quem não sabe o que é isso, como que você explica isso? A questão é, a mulher sempre vai procurar aquele cara que, na visão de príncipe dela, é o melhor pra ela, entendeu? E a energia do homem é ambição. O que faz o homem se movimentar, levantar da cama é ambição. Garante, não tem identidade, documento pra ser o cara que ele precisa ser pra conquistar aquilo que ele quer. Ele tá pior que ele tá ruim. Ele tá feminino demais. Só falta ele, ó, fazer ré. Isso aqui é interessante, que eu queria saber, velho. Mas que o mistério não fala, eu vou falar. Ó lá, você viu o mistério que ele fez, não? Ó, Thami, você acha que a mulher ou o homem, vamos dizer assim, se você quiser falar individual, assim, de um do outro, mas é monogâmico por natureza? Você acha que a mulher, biologicamente falando, ela é monogâmica? E o homem? A mulher é hipergâmica. A mulher é hipergâmica? É. A hipergâmica é ele mesmo. É, a mulher, ela sempre vai ser hipergâmica, é a nossa natureza. Pra quem não sabe o que é isso, como que você explica a mulher ser hipergâmica? A mulher sempre vai ficar com o homem que, aos olhos dela, o que que fica confuso isso? Tem muito conteúdo falando da hipergâmica de uma maneira absurda, né? A mulher, ela sempre vai querer o homem que, aos olhos dela, é um príncipe. Então, por exemplo, tem mulher que, aos olhos dela, um príncipe, precisa ter uma profissão, status, vida financeira, maneira, ser bonito, forte, inteligente. Tem mulher que, aos olhos dela, um príncipe encantado, precisa fazer massagem nos pés, servir, cuidar dela e viajar com ela e ser forte e sarado. Tem mulher que, a hipergâmica dela é um cara ser baixinho, gordinho, mas ser um pica e ter o... Desculpa o termo. E ter o status lá no alto e aquilo vai dar tesão nela. Cada pessoa tem o seu gosto. Cada um tem o seu gosto. Então, pra cada mulher, a hipergamia vai funcionar de uma forma. A questão é, a mulher sempre vai procurar aquele cara que, na visão de príncipe dela, é o melhor pra ela. Entendeu? E só que tem mais uma coisa que eu tenho que te falar. Ao longo da nossa vida, a gente muda o nosso gosto. Então, aquilo que, pra mim, era importante quando eu tinha 19 anos de idade, 20 anos de idade, hoje já mudou. Provavelmente, se eu não fosse casada, lá na frente, aos 40, já mudaria também. Então, ela vai querer sempre o melhor. Ela não precisa ter vários caras. Essas mulheres que estão tendo vários caras são as progressistas que adotaram essa ideia da novidade e que acham que ficar com todo mundo tá tudo bem porque o corpo é dela. Mas a natureza feminina, ela só quer o melhor. Ela quer o melhor homem. O homem que traga pra ela as coisas que a gente conversou. O homem que traga pra ela segurança, provimento, proteção. Isso que a mulher quer. E a segurança é o que eu te falei. Na maioria das vezes, não é financeira. Hoje. Porque hoje as mulheres conseguem chegar a um poder aquisitivo, às vezes, muito maior que o do homem. Na maioria das vezes, hoje, o que a mulher quer é a segurança emocional. Ela quer, por exemplo, eu, por exemplo, adoro, que meu marido venha comigo no podcast. Porque eu me sinto segura. Eu me sinto bem. Então, a segurança da mulher moderna é a segurança emocional. Ela ter um lugar pra deitar e descansar e falar, cara, se eu pifar amanhã e eu não quiser mais trabalhar, meu marido vai me ajudar, vai bancar e tá tudo bem. Entendeu? É isso. Agora, a mulher é sempre pergâmica. Sempre vai querer o melhor. Já o homem, naturalmente, não tem nada de monogâmico. O homem, ele é poligâmico mesmo. Ele nasceu com a estrutura, inclusive a estrutura biológica, de colocar pra fora todos os sementes dele e espalhar os filhos pelo mundo. Desça e frutifique! Né? Tipo assim, então a estrutura de vocês, a mentalidade de vocês sempre vai ser pra espalhar a real. Quando é que vocês começam a querer parar de espalhar? Quando vocês entendem, cara, espalhando eu só me ferrei. Então, agora eu preciso parar com isso aqui pra poder concentrar em outras áreas da minha vida. Porque se vocês nascessem, né? Se o homem nascesse rico, milionário, bem, resolvido na vida com Deus, o cara tá com todas as partes da vida dele resolvidas. Provavelmente esse cara vai passar a vida inteira ali espalhando a semente dele. Porque essa é a natureza dele. O homem, ele começa a mudar essa natureza e se tornar um cara monogâmico quando ele adquire o quê? Honra, verdade, lealdade, Deus, mais uma vez, né? Quando ele consegue chegar a se tornar um cara espiritual, um homem mais espiritual do que carnal, um homem mais... Um cara mais avançado. Esse cara, ele conseguiu a sofisticação necessária pra ser o cara que vai ter uma mulher e dar tudo pra ela. Entendeu? Porque a natureza do homem não é. A natureza do homem é de espalhar mesmo, é pra galera. Nossa. Mano, pera-me, obrigado, Leila. E a mulher também... Qual o problema, né? Todo mundo tá trocado. Por quê? As mulheres, elas estão tão masculinas que elas pegaram todo o lado negro do homem. E um dos lados negros do homem, que nem é negro, mas que é a nossa... Na verdade, isso é a cultura, né? A nossa cultura entende que seja no lado negro. É a de espalhar. E as mulheres, elas só absorvem dentro da masculinidade a coisa obscura. Que é a parte ruim. Que é o quê? A raiva. Então a mulher se torna a mulher masculina, né? A mulher masculina vai ser agressiva, raivosa, ela vai ser promíscua, ela vai ser... Ela vai ser muito pra frente, ela vai atacar o cara, vai bater no cara. Primeiro sinal de agressão, você já sabe que a mulher está masculina. Tem como mudar isso? Tem, mas vale a pena? Só se fosse esposa. Só se você já estiver junto, aí tudo bem. Mas você vai tentar mudar isso de uma pessoa que você está conhecendo a loucura. É isso que eu defendo. Qual é o negócio do meu trabalho, pra gente resumir aí? O negócio do meu trabalho é o seguinte, parem de perder tempo com gente rasa. A única forma de parar de perder tempo com gente rasa é quando você se aprofunda em você. É isso. Caceta, velho. Tá vendo? Então, aquele papo que você me mostrou, aquele vídeo, bebezinho, que o cara falava que os homens, hoje em dia, estão muito complicados, porque quando eles conhecem uma mulher, o amigo dele já pergunta pra ele assim, com o que ela trabalha? Quanto ela ganha? Eu nunca vi homem perguntar isso, mano. Eu vejo mais mulheres interessadas nessa parte. Eu não vejo. Um amigo meu nunca falou pra mim assim, com o que sua mulher... Quanto sua mulher a mulher ganha? Com o que ela trabalha? Tá ligado? É, esse papai, o programa de hoje mostrou uma diferença nisso, hein? É doideira isso. É que os paulos estão invertidos, né? Então, o homem que pergunta isso, o problema dele é muito sério. Um homem que tá preocupado com quanto a mulher ganha, o problema dele é muito maior do que a pornografia, porque ele não tem ambição. E ele não tem segurança pra ir atrás do que ele precisa. É pior, Edu. Para pra pensar. Não, sério, papo reto. Não, é verdade. Para pra pensar. Um cara que tá preocupado se vai ser sustentado por uma mulher, ele tá pior que o viciado em pornografia. Porque ele não tem ambição. E a energia do homem é ambição. O que faz o homem se movimentar, levantar da cama é ambição. O que faz o homem pra academia é ambição. O que faz o homem trabalhar é ambição. O que faz o homem viver é ambição. O que faz o homem prosperar é ambição. Sucesso é ambição. Querer ter uma esposa é ambição. A casa é ambição. Tudo é ambição. O cara que pergunta quanto que a mulher ganha pra se relacionar com ela, ele tá preocupado com isso, esse cara tá pior do que o viciado na droga. Porque ele não tem ambição, ele não se garante, não tem identidade, documento pra ser o cara que ele precisa ser pra conquistar aquilo que ele quer. Ele tá pior que ele tá ruim. Porque ele tá feminino demais. Só falta ele, ó, fazer ré. Só falta ele dar ré. Obrigado, viu? É isso. Pelação do programa mais uma vez. Põe no programa.